Estamos aqui para mais um dia da nossa Rota do Douro. Estamos em Castelo Rodrigo, uma das 12 aldeias históricas de Portugal, Tchá-Tchá. O lugar é super bonito e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Tchau, tchau. Tchá-Tchá-Tchá Estamos aqui na nossa Rota do Douro e Miradeiro que é Miradeiro já viu a live que nós gravamos ontem à noite aqui, bem antes deste vídeo que saiu editado quando ele for para o ar. E vocês já viram que a gente ficou aqui numa casa de aldeia, só que a gente não conseguiu mostrar muito porque estava à noite. A gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês. Estamos no bairro do Casal. Bairro do Casal é um alojamento local que tem aqui na aldeia de Mursa. Mursa do Douro, você sabia que é Mursa do Douro? Não, achava que era só Mursa. É Mursa do Douro, estamos aqui encostadinhos no Douro. Um alojamento que tem muita história, super bacana. Nós vamos mostrar um pouquinho aqui da casa que nós estamos morando aqui temporariamente. Até gostaria de morar mais permanentemente. Uma casa dessa dá até vontade de ficar aqui morando. Mas agora com mais luz, vamos aqui mostrar um pouquinho da casa e depois tem passeio. Já vamos começar o tour pela cozinha. A mesa vai ficar aqui do jeito que a gente deixou. A cozinha é super equipada. Já tem o fogão, tem panelinha, tem geladeira. A geladeira está cheia. O pequeno almoço, como o Nusito falou, já está tudo na casa. Depois só vem o pãozinho. A geladeira agora está vazia, porque a gente já comeu quase tudo que tinha aqui dentro. Quem quiser ver a geladeira cheia, clica na live que a gente fez aqui, que a geladeira estava cheia aqui à noite. É verdade, cheíssima. Tem micro-ondas. A parte de talheres está tudo aqui, tá? Talheres, prato, xícaras, coisinhas para o chá, para o pequeno almoço, café da manhã. Aliás, tem que falar aqui do quadrinho, né? Olha só que ganhamos aqui um bem-vindos, Nune Erika. Tinha uns biscoitinhos. Uns biscoitinhos deliciosos. Não tinha um só, não. Aqui a gente já comeu, viu? E aqui um vinho do Porto, produzido aqui na região de Tietchan. Quarto dos hóspedes, sejam bem-vindos. Você pode deixar os casacos, trazer as roupas, a cama. Olha essa parede, gente, que lindo. Tem um espelhão. Já me troquei, já vim aqui me olhar no espelho. Tem sabonitinho, tem gel de corpo. Ótimo, sai muita água aqui desse chuveiro. Maravilhoso, já tomamos banho ontem. A gente só não tomou nesse aqui, a gente tomou no outro. A gente tomou no outro, que a gente já vai mostrar para vocês. Aquecedor para a toalhinha ficar quentinha. Todos os quartos têm aquecedor. Aquecedor tipo ar-condicionado, né? Como somos pessoas sustentáveis e essa casa tem dois quartos, nós evidentemente não utilizamos esse quarto aqui, né Tietchan? Então a gente deixou o aquecedor desligado aqui e a portinha fechada para não esfriar o resto da casa. Sim, sim, sim. A casa é gigante, vocês estão vendo, né? Tem uma salamandra aqui. Eu acho que é capaz de ser uma lareira, Tietchan. De ferro. Não precisamos usar porque estava bem quentinha a casa. É, porque tem o aquecedor mesmo, né? Dois sofás super confortáveis, mais janelas. Entrou pela porta, já tem a entradinha e o nosso quarto. Seja muito bem-vindo. Tudo aqui visto para a aldeia de Mursa. Olha que lindo esse baú, que preciosidade. Nossa bela cama. Também tem um ar-condicionado no quarto, a gente dormiu bem quentinho. O chuveiro tem uma porta. Não reparem a baguncinha porque a gente já usou ontem e agora tem o melhor de tudo. Vamos ver. Tcharam! Olha a vista que a gente acordou hoje, gente. E não é só vista bonita que nem aqui, não. A gente chegou aqui ontem à noite, já estava escurecendo, conseguimos conversar com a Anabela. Ela contou um pouquinho da história daqui, dessa casa, do bairro para a gente. E também um pouquinho da aldeia. Mursa já foi muito importante, já teve representantes nas cortes de Lamego, há muitos anos. E esta capela aqui ao lado era privada, agora pertence à freguesia. É desertificação do interior e foi cada vez as pessoas emigraram. Isto é uma zona de forte imigração. Ficou deserto. Minha mãe nasceu nesta aldeia, mas mesmo ela nunca viveu cá e nós muito menos. Mas gostávamos muito da aldeia da mãe, era muito bonita. Parecia um presépio ao pé do rio Douro e tal. Gostávamos. Bebo-cas. Estás a ser chato. Não, está simpático. É lindo, não é? É lindo. Olha, hoje que vem. Eu como sou muito defensora daquilo que é nosso, nós temos que proteger aquilo que é nosso. Esta é a nossa cultura, é a nossa história, é o nosso berço. Disse à minha mãe, vou comprar as ruínas do casal e vou fazer turismo. Porque estava tudo em ruínas, completo. Porque justamente este era o bairro mais antigo da aldeia e foi o primeiro a ser abandonado. Porque a vida era difícil, nem? Também era o mais alto, o menos confortável, mais longe. E a minha mãe não concordou nada que eu fizesse isto. Aqui ninguém vem fazer turismo. Oh mãe, vem. As pessoas gostam deste tipo e tal. Não vem. Isto é onde o diabo perdeu os calções. Vais investir aqui o que tens e o que não tens. E depois ninguém vem para aqui. Vou intervencionar. Se dá para turismo, dá. Se não dá, vende para casa aos fins de semana do Porto. Que diabo, estamos a duas horas e meia do Porto com comboio à porta. E eu estava decidida a recuperar. O objetivo principal era fazer alguma coisa para a aldeia da minha mãe e recuperar o que era a antiga construção. Porque senão as novas gerações nunca saberão como é que os antigos viviam. Tanto que na recepção eu não isolei nem nada. Estão a ver ali umas ervas. Aquilo é a vinha brava que está do lado de fora e que entra porque a parede tem buracos. E mesmo aqui uma senhora criou quatro filhos, disse-me ela quando me vendeu isto. A soja é muito frio. Frio, bichos, tudo. E hoje só esta e esta parede é que são originais. Aquela estava toda caída, foi toda reconstruída. Ah, e aquela também é original até ali à janela. Não isolei isto para as pessoas verem mesmo como é que era que as pessoas viviam. Com muitas dificuldades. A gente já acha que a vida é difícil, mas se nesta recepção foram criadas as quatro crianças, comiam e dormiam e não sei o quê, agora imagino, não é? Isto era um antigo lagarro de vinho. Aqui fazia-se a pisa e onde está a cabaça haveria de ter o grande braço de madeira. Com a rosca também é madeira, mas deve ter feito as delícias de alguma lareira, porque eu já não encontrei, já não consegui recuperar. A pisa era feita aqui, passava por este buraco, para ali, era decantado para aquele segundo tanque e dali é que era tirado para os picos. Agora a gente saiu lá de Mursa, da aldeia, super simpática a aldeia. E a gente está indo para um lugar bacana, que é aqui perto, que é Numão. Não é Numão. Não é Numão, é Numão. Aqui na região tem duas localidades com nomes parecidos, que é Freixo de Numão e Numão. Nas duas tem um castelo. A gente vai no castelo de Numão, que também é aqui perto. Deve dar uns 20 quilômetros, mais ou menos, de onde a gente estava. E depois a gente vai para um outro lugar aqui perto, porque o que é bacana, quando a gente está nesses lugares de aldeia, é você curtir um pouquinho a tranquilidade, né? Como a gente chegou lá em casa, dormiu ontem, a gente até se sente em casa, curtir o espaço, um pouquinho da história e ver as coisinhas que tem por perto. Então aqui por perto tem muitos vestígios arqueológicos bonitos e a gente vai conferir e mostrar para vocês. Mas a novidade é que já foi agora de manhãzinha, a gente está com um novo companheiro. A gente investiu aqui no canal, num drone, para trazer umas imagens aéreas para vocês bem bacanas. Como vocês viram, a gente já mostrou as imagens ali do bairro do casal. Aí vocês se perguntam, mas por que só está fazendo imagem agora e nos outros dias? É porque a gente comprou o drone há pouco tempo, então ainda precisava registrar. E aí você tem uma série de processos burocráticos e depois você precisa pedir autorização, porque a gente faz tudo direitinho, né? Então você precisa pedir autorização para voar nos lugares, tem lugares que precisa, tem lugares que não precisa, aqui precisava. E nos dois primeiros dias a gente não conseguiu entrar lá no sistema com antecedência o suficiente para pedir. Então por isso que nas primeiras localidades que a gente foi, a gente não filmou. E aí a gente conseguiu a partir de hoje. Essa é a aldeia de Numão. Eu gostaria que tivesse uma aldeia que chamasse Nunão. Entendeu? A aldeia do Nunão. E essa é a minha aldeia. Você pode fundar uma. É, ou eu posso conseguir uma placa aqui da aldeia e eu só corto uma perdida e fica a aldeia do Nunão. Chegamos. Tchan, 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 tchan. Ó, a carinha dele é assim. Que nome que vocês querem dar para o nosso novo amiguinho? Tchan, 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 tchan Amém. Música Aqui em Portugal tem um monte de castelo, cada um tem mais ou menos o seu charme, o seu estilo. Esse aqui é bem antigo, ele tem histórico desde o século X e como todos esses lugares, esses castelos já foi perdido para os muçulmanos, ganho dos muçulmanos, já passou de mão, foi sempre uma fortaleza. Só tem as ruínas, então lá embaixo tem aquela aldeia que a gente passou, super pacata, super tranquila. E eu queria perguntar para os nossos amigos portugueses se eles sabem que fruto que é essa árvore aqui. Parece até como se fosse uma casca de um mexilhão de um marisco. Mas eu fiquei curioso porque está cheio aqui no castelo. Nós moramos em Vila do Conde e a gente veio aqui a passeio mostrar um pouquinho aqui. Eu tenho a casa na Póva de Varzim. Nossa vizinha. Nossa vizinha, a gente está sempre lá em Póva. Tenho lá uma filha com as minhas netas. Estou por aqui que gostam. É outra qualidade de vida diferente. É verdade. Já que eu estou desta idade agora eu olho. Deixa-me portar por aqui. Mas aqui é muito tranquilo. É, 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 é. Muito bonito. Viemos aqui fazer uma visitinha aos nossos antequeridos. Já foram à igreja? Não, nós chegamos e viemos direto, direto aqui para o castelo. É muito bonita porque é do ano de 1700 e é muito antiga. A gente veio aqui e a gente ficou curioso para saber quanto que é essas árvores que tem aqui. Esta árvore é a amendoeira. Ah, isso aqui que é a amendoeira? Vocês podem ainda apanhar essa amêndoa, levar e partir e comer. E assim já pode comer ou isso aqui geralmente se tosta? Não, não, não. Isso aí pode. E quem quiser comer, como eu faço os bolos, tiro a pele, chama-se pelar a amêndoa, tirar essa casca castanha. Tenho que escaldá-la e água bem quente, é para ver. Deixa estar um bocado bom, pois, e vai, pode ir ao forno a torrar um bocadinho e fica assim um aperitivo bom, pode pôr sal, pode pôr açúcar. A ver, esta aqui ainda dá para comer. Ah, esta aqui não está sensacional. Mas como está úmida, vocês se levarem, tem que pôr um bocadinho muito, leva o forno a aquecer ou em cima numa frigideira. Ah, há tampos eu pus no tabuleiro e até deixei queimar. Está a ver, agora estas aqui, vocês podem pôr numa frigideira, aquecer um bocadinho, elas ficam esteladiças, boas, boas. Obrigada, senhora Rosa. Muito obrigada. Olha o Nuzito agora, caçado, caçado de amêndoas. Olha só, isso aqui é amêndoa que está dentro, essa aqui a gente vai levar para abrir em casa. E como diz o Nuzito, a gente já não consegue ver defunto sem chorar, eu quero provar, eu nunca provei amêndoa assim direto do pé. Vocês já comeram? Pode ser que esteja um pouquinho úmida porque choveu. Não, crocante, Nuzito está crocante. Não estou a chorar, porque é uma experiência tão simples, né gente? Eu não sei se eu estou emocionada pelo misto de simplicidade da senhora, agora que martelou aqui para a gente e abriu essa amêndoa, ou se é porque eu nunca comi uma amêndoa assim no pé e eu estou emocionada. Gente, vocês vão falar que eu sou muito trouxa, né? Ai, que... Olha, Nuzito, prova que bonitinho. Nossa, é muito diferente, né? Gostoso, né? Essa que a gente compra, ela tem um gosto mais verdinho. Não sei se a que a gente compra é assim ou se eles tostam um pouquinho. Ou se eles só abrem. Deve dar uma tostadinha. Nossa, ela tem um sabor diferente. Mais suave. Vamos pegar mais, Nuzito? E vamos levar hoje e a gente vai mostrar para vocês na live, que na verdade a gente já mostrou porque a live veio antes, né? Descemos todo esse percurso aqui a pé. Mentira, né? Não viemos a pé, não. A gente veio de carro. Como a Dona Rosa Maria falou que ela trabalha aqui na igreja, a igreja aqui é muito bonita, a gente veio de carro para visitar. É uma pena, a igreja está fechada. Agora que tem mais coisa para visitar. O GPS enganou a gente de novo. O Nuzito vai perguntar aqui. Eu achei que ia ser dessa vez que a gente ia fazer uma degustação de vinho, que a gente entrou sem querer numa quinta. Porque o GPS, ele de vez em quando falha, ele mandou a gente entrar e cortar por dentro daqui. Mas hoje está falhando demais. É, mas sempre quando vai nesses lugares o GPS sabe mais ou menos. Ele não sabe direito. Expor as informações do Nuzito. O senhor falou para mim. O senhor vai andar uns 100 metros, vai ver uma pedreira à sua direita e um caminhão de madeira à sua esquerda. Com madeira à sua esquerda. Não sei como ele sabe que vai ter um caminhão com madeira à sua esquerda. O quê? O que? O prazo? O prazo? Não é aqui, olha. Já tem uma. Aqui, olha. O prazo é 3 quilômetros. O GPS mandou a gente vir por dentro da quinta Porque tinha outro portão aqui A gente estava lá dentro Ele mandou vir por aqui Que seria cortar, era mais rápido Era só ele ter aberto o portão pra gente É, evidentemente a propriedade privada O GPS deveria saber disso, né Aliás, o GPS não... A gente chegou aqui nas ruínas arqueológicas do Prazo Fica aqui em Freixo de Numão Enquanto a gente tinha ido lá no outro castelo Que basicamente eu acho que a maior parte que tinha lá era medieval Aqui tem de vários períodos históricos pelo que eu tinha visto Os mais antigos, se eu não me engano, acho que do século I Inicia no século I Das ruínas é como elas estão É bem diferente assim a sensação do castelo Tem várias reportagens que a gente viu Que a gente pesquisou antes de vir pra cá Que eles chamam aqui o Machu Picchu português Acho que por conta assim de onde está Você tem assim o vale embaixo E é super bonito aqui a vista Aquelas árvores ali Eu estou na dúvida se elas são oliveiras ou não Elas estão parecendo oliveiras, aquelas pequenininhas ali E na estrada a gente ainda pegou várias vinhas A gente passou, cortou por aquela quinta E passou por aquelas vinhas Mas muito, muito, a sensação aqui é muito, muito bonita Templo de raiz paleolítica É mais ali embaixo Esse aqui mais perto São edifícios aqui do século III a V Esses aqui mais próximos da gente Esse aqui é o A A gente já estava impressionado com as aldeias lá do bairro do Casal A gente chegou nessa aldeia aqui E a gente ficou mais impressionada ainda Imagina reconstruir tudo isso aqui, Nuzito Você viria morar aqui? Que esse reconstruir do século I não dá certo Reconstruir aqueles lá ainda dá Esse aqui acho que não dá certo não Mas a vista está bonita Olha essa vista O que é o que é o que é o que é? Hoje foi o dia das aldeias, hein, Tietchan? Nossa, maravilhoso, né, Nuzito? A gente está reconsiderando De repente a gente pensa em morar numa aldeia A gente começou numa aldeia do século XXI E a gente termina aqui numa aldeia do século I Mas ainda tem mais vídeos aqui na Rota do Douro A gente espera que você tenha gostado desse vídeo Mas a gente se vê no próximo Beijo! Tchau! 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 Amém.